E hoje vai começar o torneio de verão de Indaial. Repórter Moisés Stuker está ao vivo lá e vai contar pra gente quais jogos vão acontecer aí de futsal. Tá tudo pronto por aí, Moisés, pra essa competição? Tá tudo certinho? Conta aí pra gente. Olha, tá quase tudo pronto porque hoje à noite o bicho vai pegar cachorrões, que é o time aqui de Indaial, entra em quadra, né, o campeão do último torneio e com certeza o ginásio aqui, Sérgio Luiz Peter, o ginásio municipal de esportes vai estar lotado. A gente tá aqui, ó, bem no meio do palco desse grande torneio de verão de Indaial, um dos cartões postais da cidade, um torneio com uma grande história aqui pro município, muita gente curte esse torneio e olha, toda vez que eu falar aqui de firula, eu não tô fazendo firula, o firula é o mascote do torneio, tá vendo ele lá? Inclusive ele faz parte da equipe de atletismo aqui da cidade e eu vou propor um desafio pro firula. Já que a gente vai falar de futsal durante esses próximos dias, então vamos entrar no clima já aqui, tá vendo a bola? Fábio mostra a bola e eu vou fazer um gol no firula. O que vocês acham? Será que eu acerto o gol? O firula vai um pouco mais pra trás, né, tem que ficar em cima da linha. A regra é clara, né, em cima da linha, olha lá. Vamos ver como é que tá o meu chute aqui, ó. Olha, golaço, hein? Golaço, o firula não pegou essa, mas também não aliviei meu braço aqui. Vamos lá, nessa brincadeira, nesse ritmo descontraído, a gente começa esse torneio de verão de futsal. Aqui ao meu lado, André Moser, prefeito de Indaial, ao vivo no Balanço Geral. Um belo de um evento pra cidade de Indaial, né, prefeito? Boa tarde. Hoje nós damos início à grande movimentação esportiva, não só de Indaial, mas de todo o estado de Santa Catarina, que é a 35ª edição do torneio de verão. São 12 grandes equipes, grandes clássicos que estarão acontecendo aqui no ginásio Sérgio Lis Peters e a gente tá muito entusiasmado e feliz, né, com toda essa movimentação aqui na nossa cidade. E hoje, jogo importante pra cidade, o atual campeão, o time da casa. O time da casa, os cachorrões, joga hoje, faz a grande abertura e a gente espera um grande público aqui, né, um grande público e a gente agradece muito as pessoas que se fazem presentes, aqueles que nos acompanham e vocês, da imprensa aí, que nos ajudam na divulgação desse importante torneio. Prefeito, esse ano, novidades aqui pro 35ª edição do torneio de verão, né, o pessoal que vem curtir o evento vai ter um pouco mais de comodidade, por exemplo. Nós cuidamos, desde o início da nossa gestão, de tornar o Sérgio Lis Peters um local mais confortável, tanto pras pessoas, pras famílias que vêm acompanhar, como para os jogadores, né, então fizemos uma reforma total dos banheiros, agora também uma reforma total da quadra. A quadra está muito bonita, realmente o Sérgio Lis Peters está aí de portas abertas e com muito conforto pra receber todos aqueles que curtem o futsal e que vêm até a nossa cidade. É verdade, olha só, Danube, a gente está bem aqui na quadra, recebeu, né, praticamente toda a estrutura nova, tem amortecimento de borracha, está bem legal para os atletas, uma grande estrutura e aqui ao nosso lado o Ademir Páquer, que é diretor-presidente da Fundação Cultural de Indaial, que vai contar um pouco mais sobre os ingressos. O pessoal compra pela internet o ingresso, quanto é que vai custar os ingressos na primeira fase, nas oitavas, quartas, semis e depois na grande final? Boa tarde. Boa tarde, é verdade, esse ano teve uma renovação, os ingressos online, né, os ingressos a partir de R$ 10,00 na primeira fase, segunda fase R$ 15,00 e na final é R$ 20,00. Então, os ingressos estão sendo a venda online, começou hoje de manhã às 8 horas da manhã, questão de meia hora foi liquidado os ingressos. Então, todos os dias a partir das 8 horas da manhã, quem quiser comprar o seu ingresso, é só entrar no site www.torneideverão.net, onde pode ser adquirido o seu ingresso. Tá certo, também vai ter uma grande homenagem aqui para o goleiro Bernardo, que acabou falecendo naquele incêndio do CT do Flamengo no ano passado, lá no Rio de Janeiro, de 14 anos. Ano passado ele esteve aqui no jogo da final, vai ser homenageado também pela prefeitura de Indaial, pelos familiares e amigos. E olha só, interessante também, transmissão exclusiva da grande final pela NDTV, né, prefeito? Uma parceria bacana com a prefeitura. Com certeza, isso nos ajuda muito, né, a comunicação e a imprensa nos ajuda a tornar, é o torneio de verão, não só um destaque aqui para Santa Catarina, mas para todo o Brasil. É todo o Brasil acompanhando Indaial, é todo o Brasil acompanhando os grandes clássicos que acontecem aqui no Sérgio Luiz Peters. Olha, para a gente encerrar, viu, Danúbia, vou propor um desafio. O prefeito me falou em off aqui, que ele era goleiro de futsal quando um pouco mais jovem. Não, ainda é jovem, né, mas quanto mais jovem ele era goleiro de futsal. Então a gente vai propor um desafio aqui ao vivo. Prefeito, o senhor vai lá para o gol e o nosso presidente da Fundação Cultural, Ademir, vai ter que chutar um pênalti no prefeito, né? Vamos pegar a bola aqui, ó, eu sou o juiz, está ali o Firula, Danúbia, o Firula, o Firula está aqui fazendo a torcida. Vamos ver para quem que ele está torcendo. Prefeito, tem que ficar em cima da linha. Aí, ó, é isso aí. E vamos ver o que vai rolar. Olha lá, atenção. Olho no lance. Olha aí! E foi um gol. Prefeito, não deu dessa vez, né, mas está tudo certo. E é nesse ritmo que as pessoas podem esperar aqui e vir para o torneio de verão aqui de Indaial. Com certeza, convidamos a todos a prestigiar essa grande festa do esporte aqui na nossa cidade, que é a 35ª edição do torneio de verão de Indaial. Está certo, muito obrigado pela participação, prefeito e também o presidente aqui da Fundação Cultural. E a gente volta com você no estúdio nesse ritmo. Hoje, jogo de estreia às 8 horas. Ok, eu volto com você, Danúbia. É isso aí, Moisés. Rapidinho, quero fazer duas considerações, né? Primeiro, agradecer a população aqui que está prestigiando. Tem que valorizar os nossos atletas. Fiquei muito feliz em saber que os ingressos já estão praticamente esgotados. E segundo, valorizar o prefeito. Dá o meu recado aí para ele. Parabéns a ele por investir nessa estrutura, porque isso também significa uma valorização do esporte. Né, Moisés? Foca aí. É isso, Danúbia. Danúbia parabenizando aqui o prefeito da cidade, todo o pessoal envolvido. Parabenizando, prefeito. É inclusão social e uma valorização do esporte aqui na cidade. Com certeza. O esporte que nos ensina muitas coisas, como a disciplina, o trabalho em equipe, né? O respeito aos superiores. Enfim, o esporte nos traz coisas boas e divulgar a cidade através do esporte, isso é muito importante. Valeu. Um abraço para vocês. Ó, Firula. A gente encerra aqui nossa participação com o Firula. Valeu.